Você tem feito e faço tudo o que eu puder Pra que a vida seja mais alegre do que era antes Tem algumas coisas que acontecem Que é você quem tem que resolver Acho graça quando às vezes louca Você perde a pose disso É, tá bom Quantas vezes nós separamos a incidência Você busca o meu lugar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mão pela raiz Você sabe como me fazer Não faz, caramba Para mim, alma cheia Bate o coração As verdades da grande Dois mãos do irmão Tuas forças que se atraem Sonho e medo de viver Sonho e medo de viver Sonho e medo de viver Você é você Bar bajo, caramba cheia Bate o coração Altem cálculos, amarelos Dois minutos, dois mil reais Duas coisas que se acalm Sonho lindo de ver É o fundo de vontade De você Todas as vezes não sou tanto nesse grande Você busca o meu julho E me fala sem palavras que me amam Tudo bem quanto eu sei E a raiva pela raiz Você sabe Caralho Almas gêmeas Bate o coração As metradas Se falaram Dois amantes Dois irmãos Duas coisas que se acalm Sonho lindo de ver Todas as vezes não têm Onde não têm Ano Dois irmãos Dois irmãos Caio Tuas coisas que se acalm Dois irmãos Dois irmãos E vem Você Trave-me Alma-jeira Arte e coração A verdade Da laranja Dois amantes Dois mãos Tuas forças Que se atraem Sonhos livres Sonhos livres Sonhos livres Sonhos livres E você